Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago-vos aqui várias animações de Five Nights at Freddy's. Eu vi que vocês apoiaram bastante aquele vídeo da animação de Five Nights at Freddy's e vocês pediram mais. Por isso eu resolvi voltar a fazer isso, mas desta vez em vez de vermos uma animação, vamos ver quatro. Meu Deus, as coisas estão a evoluir. O mundo é maravilhoso. Mas antes de vermos as animações, quero-vos só dizer uma coisa que eu descobri hoje de manhã. Vocês sabiam que eu nasci no dia do meu aniversário? E bem pessoal, a primeira animação chama Spring Traps Forbidden Love. E em 3, 2, 1... Ok, temos aqui o Spring Trap a mexer em máquinas de videogames, aquelas lá daquelas lojas antigas. Isso já não existe hoje, acho. Uou. O que é que ele está a jogar? Alguém apareceu atrás. Ele está ali o Foxy na outra máquina. Ele tem um jogo ali? Uh-oh. Se esta for com uma animação anterior, ele vai matar pessoas. What the fuck? Ai, o que é isto? O que é? Ai, não pode. Ai, ele apaixonou-se! E eu sei, pessoal, estes personagens são do Team Fortress. Ok, obrigado por me relembrarem, porque eu na animação passada, eu não calculei que fossem lá os outros. Os do Team Fortress. Ai, Deus. Ai, Deus. What the fuck? Ele partiu... Não, é do demónio! Não te apaixones por homens do demónio, Spring Trap. Não! What the fuck? O que é que isto está a passar? Ele está preso. Não, isto não pode acontecer. Para além de serem dois homens, aqui ele está todo bugado. E tem um demónio no corpo, Spring Trap. Não faças isso. Suponho que tu também és um demónio, né? Eu acho que ficava em um para o outro, afinal. E acabou. Vamos lá passar à próxima. Esta chama-se de Spooky Night Guard. Ou seja, o guarda noturno assustador. 3, 2, 1, GO! Estamos a ver o Bonnie. E a Chica ali ao lado. Oh-oh. Jump-scare já? O Freddy também está ali. Isto parece ser aquela ambiência do Five Nights at Freddy's 1. À primeira vista, acho que é isso. É ali onde supostamente nós estamos. What the fuck? Estamos a jogar Artstone! Aquele parecia ser o Slender, não é? Eu acho que era o Slender. É um gato? É o Slender com a máscara do Catmario. Era Catmario, não era? Acho que era alguma coisa assim parecida. Mas existe um jogo com um gato com aquela cara. Uh-oh. Se não tentes assustar o Slender, Bonnie, isso não vai resultar. Eu acho que o Slender é bem mais forte do que eles todos juntos. What the fuck? Ok, eu olho o queixo? Ok, esta foi a animação. E sim, o Slender é mais forte do que qualquer outro bicho à face da terra, menos a Samara. Aquela porca tem... Aquele vestido, eu nunca consegui entender o porquê daquilo. Aquele cabelo e... Eu não sei. Ainda por cima ela sai do poço, meu. Ninguém é mais forte do que a Samara. Depois sim, é o Slender. A próxima animação é o Foxy Loves Bonnie. Vocês só por este título vai pegar aqui alguma coisa. 3, 2, 1, bora lá! Ok, isto já deu romance. Ainda agora que começou a animação, eles já se estão a comer? Relembrando que o Foxy é homem. E o Bonnie também. Isto vai dar molho. Isto vai dar molho. Ah, eles estão sempre... Ok. Não, mas assim é pior. Não, o Foxy está a tocar com a cara do Bonnie. Não faças isso que é pior, man. Ele não gosta de robôs. Foi o que ele disse. Eu acho que não vou comentar nada acerca desta animação, porque isto foi muito estranho. Muito. A próxima animação já é um pouco maior. Chama-se Overpowered. Eu disse bem? Over... Over... Overpowered. Powered. Bora lá. 3, 2, 1, bora. Fim. Então é isso, pessoal. Vamos chegar por aqui com este vídeo. E estas foram as quatro animações que eu escolhi para nós vermos hoje. Porque sim, eu vou continuar com este tipo de vídeos. Se vocês quiserem, né? Mas eu acho que vocês querem. E é isso, pessoal. Conto com o vosso like e favorito. Fiquem bem e até a próxima. Uhuhuhu. Tchau, 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 tchau.